Bom dia pra todos, sejam todos bem-vindos aqui a parte 2 Na feira de Caprindos e Ovinos, aqui na cidade de Somé, na Paraíba A gente fica bem no Cariri e Paraíba, na feira que ela acontece todas as segundas-feiras A parte da manhã, pra você que chega agora no canal Gosta desse tipo de conteúdo, mas você ainda não é inscrito ainda Pra fortalecer o nosso trabalho, gente Vocês nos ajudam aí, se inscrevendo no canal, deixando o seu like Curtindo e compartilhando Não esqueça aí de apertar todas as notificações aí Pra você aí não perder nenhum vídeo desse Ele é postado toda semana E desde já, pessoal, toda semana tem vídeo novo postado no canal Espero que vocês gostem, viu gente? Aquele abraço aí pra todos os inscritos do canal Pra quem não for inscrito, da mesma forma Aquele forte abraço aí pra nosso amigo Luiz Lá do alto da caixa da cidade de Somé Nosso amigo Fuseca, lá do bairro Vaza Redondo, né gente? E nosso amigo Fernando, lá de Chama, cuida Nosso amigo Fernando, lá de Serra Branca Paraíba, aquele abraço Pra todos inscritos do canal Viu gente? E desde já a gente fala de JC Poços Lá da cidade da Prata, Paraíba Fica no Cariri e Paraibão, viu gente? Você que tem seu site, né? Sua propriedade, sua chácara Tem interesse aí de perfurar um poço Sem entrar em contato com essa empresa aí, gente Ela tem capacidade aí pra perfurar aí até 150 metros de profundidade Deu mais, ela ainda devido no cartão pra vocês aí, viu? Ela também faz marcação de poço Usando um aparelho gel Porque quando abaixo de Deus aí Você vai ter grande chance aí de encontrar água na sua propriedade Também ela faz aí a vazão do poço aí Pra você ficar sabendo quantos mil de água que deu E desde já, gente Ela abraça três estados Paraíba, Pernambuco e o Grande Norte Chama, cuida Trabalhando e Deus abençoando E o resto só vivendo, achando bom Cuida Já que a gente deixa mais de alunos, gente Vamos dar início aí A parte dois aí pra vocês aí Vamos que vamos Cuida Chama Pois bem, gente Vamos dar início aí a parte dois Espero que você goste Tem a raçãozinha aqui Cilos Olha, gente Cabritinha Sane, gente Olha Tá a partir de quanto aqui, meu patrão, hoje? A partir de 120 A partir de 120 reais, gente Olha Mais Sanezinha Qual é o preço mais alto? Tem milho, olha Quinhentos contos, né? Tem milho, a parida e a mojada Olha Vem da parida, gente E a mojada, viu? A quinhentos reais Se gostou do preço É procurar Meu nome é Seu José, viu, gente? Na feira do sume Ou na de Monteiro, viu? Cuida Só o ouro Valeu, José Um abraço, viu? Pois bem, gente Bora, Atenor Bom dia, meu patrão Tudo na Pai Deus É, quanto é esse aqui, Atenor? Esse é meu nome É não, né? O senhor tá partido quanto? É a partir de 150 É a partir de 150, viu, gente? Pra frente Meu amigo Atenor ali, viu? Ali, Atenor, obrigado Um abraço, viu? Boas vendas aí Tudo bom, meu amigo? Só o ouro, né? Pois bem, gente Cuida Olha o amigo aqui Lá de Camalaú E tem lá de Monteiro Mandar um alô Pra galera de Monteiro Pra família Até ir da casa de ração Lá em Lúcio Da casa de ração O preço lá é bom? É preço bom lá Qual é a rua lá? Rua de Campinas A saída é pra Campinas Olha aí, gente E aqui, o amigo aqui É lá de Camalaú Manda um alô Pra turma do lado, hein? Vou mandar um alô Pra turma de Camalaú Geral, né? Eu até falava Num dia aquele A gente não viu tudo, né? É verdade Chama Só o ouro E aqui, gente Olha quem tá aqui na feira Cariri da Gente Oficial Você ir lá no YouTube, gente Botar lá Cariri da Gente Oficial, viu? Não, João? O nome do canal é esse Viu? Olha aí Pernambuco São Zé do Egito, viu? Cuida Chama Chama aí O que você tá achando Os preços Os animais E a qualidade dos animais É não? A feira é bom, gente É bom, bacana De filmar Mas tem um pessoal, gente De um dedo Mais dos animais Pega os animais Que nem estejam pegando um objeto Não pode ser assim, não É... Sente fome Sente sede Sente dor Viu? Faça... Não usa os animais que nem estejam usando um objeto, não E o que a gente faz Tem que pagar aqui mesmo Demora, 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 demora Mas... A cobrança vem depois, gente Pega muito no coração 4,5 Não ganho o dinheiro Dessa maneira, não É isso aí, gente Cuida Chama Tem quantas cocadas aí? Tem quantas cocadas? Tem 20 Olha aí, Carinho já chegou aí comprar o potinho já Né, Carinho? Vai comprar caju Vai comprar caju, aí tá certo Viu? Onde você vende lá no centro da cidade? Lá no mercado também Lá no mercado público Em Serra Branca também Aqui em Serra Branca também Que é no sábado, né? E sexto sábado Serra Branca é segunda-feira O nosso mês é na feira livre É isso aí, cuida Só o ouro O Carinho tá só com as cordas na mão, ó Já vendeu os animais Não foi, Carinho? Cedo É isso aí Cuida Só o ouro Valeu, um abraço pra vocês Valeu, amigo Valeu Cuida E aí, meu patrão Tudo bom? Quanto tá a cabrinha parida? Parte de 250 aqui Ainda tem um choro, né? E 250, gente Mas tem um choro Tem um preço de vender, viu? Valeu, meu amigo Um abraço, viu? Cuida Eu exito trocar 50 Vai dar 30 por 20 Olha o bastão ali Bastão lá do TIC Município de Somé Paraíba Pois bem Veja Ovelha Santo Inês Viu, gente? Resistindo pra vocês Guardar um pouquinho aqui, gente As paridas estão de conta aqui Meu patrão, as paridas É 3050 É 3050 Tudo em É? Dois e cinquenta É, tudo em aqui Dois mil e cinquenta aqui Tem quantas? Três, quatro, cinco Tem oito, gente Olha aí Gostou do preço, viu? Vem a feira aqui Procura um amigo Como é o nome aqui? Paulo Sou amigo Paulo, viu, gente? Olha Paulo da Azul V, viu? Valeu, Paulo Um abraço É do Congo, viu, gente? A cidade do Congo Paraíba Cariri, né, meu amigo? Cariri e Paraíba Valeu, um abraço Boas vendas, viu? Cuida Pois bem, gente Bora, bastão Bom dia Tudo bom, bastão? É, a partir de quantas cabra, bastão? Isso é a partir de mil contas, meu patrão Mil contas as três É, meu patrão Bastão, mas tem um Ô, bastão Tem um choro aí, né, bastão? Tem um chorinho, hein? Tem um chorinho Alô, aí, meu povo do sumé Cuida Cuida Chama Chama Aí, gente Arneiro da feira aí, ó Santinês de luxo Cuida Olha Só o ouro Vai ficar na capa aí, ó Olha Vai Vai mesmo Cuida Olha, gente Cuida Só o ouro Aí É quanto um santinês desse? Rapaz, não é meu não, né? Ele tá pedindo como, sabe? Quanto? Acho que ia ser um ruíter reto pra frente, né? É, deve ser por aí Eu acho que ele dá um Ele bate uns quantos quilos? Ah, pode legal Acho que ele bate uns 40 quilos pra frente 40 quilos É isso aí mesmo E a origem mesmo Santinês é a origem É original de É Primeiro aí Alô pra turma de Boa Vista aí De São Joãozinho, beleza? Isso Cuida Valeu, meu negócio Só o ouro Isso aqui, gente Foi passado o preço delas, viu? Tá lá na parte um Cuida Patito, conta aí, minha joia Vai amarrar, né? Isso Ó, gente Tem que comprar silo Na feira que você encontra, viu, gente? É isso aí, gente O povo traz gato Criação Cama Bom dia, Diego Tudo bom, Diego? Bora, filha, Marcelo E aí, comprou Comprou uma cabrinha pra leite? Foi Isso, Diego O preço de quanto é uma cabrinha dessa, Diego? 13 metros É Na média de quantos litros? Acho que tem a média A média de ciclito Olha aí Só o ouro, gente É isso aí É isso aí Chama Jorge pra vir Isso Vem não Eu não gosto muito de gastar, não Fico falar em gastar, ele gosta Não Ah, Maria Não, é melhor dar nele Valeu, um abraço, viu? Valeu, Diego Cuida Chama Pois bem Amigo Luciano ali Luciano Teixeira É isso aí Cuida Não esqueça aí Você que tá assistindo Não esqueça aí De deixar o seu like No canal aí, viu? E deixar aí Do seu comentário, gente É muito importante aí Você deixar um comentário aí Sobre os preços dos animais Sobre a qualidade dos animais A movimentação da feira, viu? É isso aí Deixe seu comentário, viu? É isso aí Se quiser curtir e compartilhar Você que já é inscrito no canal Quem não for inscrito Se inscreva aí No nosso canal aí, gente Não esqueça aí De apertar todas as notificações aí Porque na hora que eu postar um vídeo Você será um dos primeiros A receber nossos vídeos Vamos lá Bora pro rio Cuida Chama Bora, Fábio Horóis Bom dia Tudo bom, Fábio? Na paz de Deus, né? Está de quanto aí a... 550 550 as duas 550 Dois por rio, viu, gente? Aí Só o ouro, viu? Cuida Valeu, Fábio Valeu, Fábio Um abraço Boas vendas, viu? Olha Veja Vamos dar uma olhada nessas aqui Nessas estragens Que a gente passa o preço aí Pra vocês aí É a partir de quanto aí Minha joia Isso é a 250 A 250 Olha A 250 reais Cuida Valeu, padrão Um abraço Boas vendas, viu? É isso aí É isso aí Vou esse porquinho aqui Mas o dono não está por cá, gente Olha aí, gente Hoje tem bacurinho na feira aqui, gente Olha Olha o ouro Vou comprar bacurinho, gente Vem a feira de caprinhos e ovinos E suíno, viu, gente? Olha Tá preço de quanto? A partir de 200 reais A partir de 200, viu, gente? A partir de 200 reais aqui Você já tem bacurinho aí, viu? Isso aí vem a feira aqui, gente Toda segunda-feira Já está aparecendo bacurinho na feira aqui, viu? Feira de caprinhos e ovinos e suíno Cuida O lotezinho Opa Só o ouro, né? Só o ouro Esse é o lado da Serra Branca, né? Serra Branca, isso Esse é o lado do sítio de Jericó Alô, bom dia, tudo bom? Eu sou o lado da Serra Branca Um abraço pra todos aí Isso Cuida É isso aí, gente Querendo vir aqui a feira, olha Você vai procurar uma amiga aqui Meu nome? Noel Noel Joel Isso Joel do pouco, viu, gente? Do bacurinho, ó Viu? Só o ouro Valeu, meu amigo Um abraço, viu? Cuida Você vai encontrar bacurinho, viu? A partir de 200 pontos Você vai encontrar os bacurinhos em graúdo Bom todo, viu? Serve a feira aqui E aí, tudo bom, minha joia? Só o ouro Cuida É isso aí, gente Bora pro Rio Com a petada do salão pela rata Cuida Cabo do canal vai badalado do Cariri Chama Estamos aí Olha aí Olha aí Vem dessa cela, foi Vem dessa cela, foi Perfeito Pra carro Isso Olha aí, gente Eu já trouxe uma cela aí Pra emprestar um amigo Cuida Cuida Todo mundo de Sumé Monteiro Serra Branca Barre Região Cinco vizinho Todos de Sumé Abraço pra todos Fica abraçado Pelo Pela Rata A feira do gado é ali, ó Daqui a pouco a gente vai fazer um vídeo ali Só do gado Pra vocês aí, viu, gente? Cuida Só o ouro Pois bem, gente A gente vai registrar aqui Essas cabras aqui, ó Essas cabras Tudo graúdas, gente Beijo que Deus, né? Mas o dono não tá por aqui, pessoal Pra passar o preço pra vocês Vou ficar devendo, viu, pessoal? Mas O dono não tá A gente não pode deixar de registrar, né, pessoal? Vocês veem a qualidade de cabra Que pode Que vocês encontram aqui na feira, viu, gente? Cuida Só o O curral aqui O dono não se encontra Né, gente? Pois bem, gente Meu amigo Louto Bigode Tá pro capirar a feira Louto Bigode Lá da cidade do Congo Cuida Pois bem, gente Olha Tá bom? Muito bom, né? Sua, essas cabras? Não, 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 não Ah, isso Tá, mas de quanto As cabras dessas aqui? Tá pedindo a como As cabras dessas Aqui na feira Ah, as cabras 330 Na faixa de 330 É isso aí, gente Na faixa de 330 reais Aqui você vai comprar Uma cabra dessas aqui É um amigo, viu? Tudo bom, né, meu padrão? Tudo na paz de Deus Como é que tá as vendas? Tá boa? Mas vai, né? Mas vai, devagarzinho, né? Se Deus quiser Aqui no cabelo O pessoal tá vendendo Os bodas aqui As cabras Os bodas Mas 20 bodas No caso é 20 pontos Eles querem pagar Tá vendo, gente? É isso aí Pois valeu, meu amigo Um abraço E boas vendas pro senhor, viu? Meu nome pro senhor Bastão 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 preto Bastão preto das cabras, viu? Querem comprar cabras No preço, viu? Ah, 20 pontos no cabelo Os cabras querem pagar Mas é na faixa de 22 A pedida Valeu, meu amigo Um abraço, viu? Cadê louro? É, vinha assim Ó, louro É, louro de bigode ali Bora, louro Tudo bom, louro? Tudo na paz de Deus, louro? É, sim Graças a Deus É namorador Virado de um bode Olha ele ali, gente Louro de bigode Ô, louro Você nem manda lá Não sabe o outro Mas a mulher não sabe não, né? A mulher não sabe não É difícil a mulher saber não É isso aí A família aqui Lá do Congo também, né? Lá do Congo também Estou tudo do Congo Mandar um abraço aí Do pessoal do Congo Eu queria mandar um abraço Para o todo do Caxigó Que está lá em São Paulo Manda um abraço Para as minhas primas Lá de São José do Egito Isso Foi, cuida Turma lá de São José do Egito Que é Isso É isso aí Minhas primas Tudo na luta aqui, gente Mandar um abraço Para o Leitinho Lá em São Paulo Olha Melhor arrumador De carga da Vila Maria Cabra, macho É isso aí Cuida Só louro Valeu, meu amigo Um abraço Olha, Noel Cuida, chama Chama aí, ó Chama na bota Muita bota é aí, ó Olha É comprando e vendendo aqui Aqui não deixou não Aqui é chegou, vendeu A partir de quanto? A partir daqui De 100 a 140 Pode chegar aqui, ó Só o ouro Cuida Chama na bota Cuida Cuida, menino Mais um curral, gente Isso aí Bora daqui A vontade, viu Mas o dono não está Para a gente passar o peso Para vocês aí, gente Mas a gente não pode deixar De registrar, pessoal Vocês veem a qualidade De bota que tem na feira Viu Um bodinho aqui na faixa Aqui de De 8 quilos 9, 10 12 Né É isso aí Tem cabra também, gente Cuida Galego Bom dia, Galego Tudo bom, Galego? Só o ouro Olha aí As porcona aqui De luxo, viu Mais ou menos quantos quilos Numa porca dessa 60 Na faixa de 60 Quilos É a com uma porca dessa 700 700 Quanto? A mulher estava Para ir mudando por tudo Faixa de 700 reais Valeu, Galego Abraço Boas vendas aí, viu Cuida Olha, gente Galego Da sucata Hoje está por cá, viu Olha só Galego Da sucata, viu Você vai encontrar Chucar de novo aí, gente Olha Olha só Olha aí Balança daquela Antiga, pessoal Olha E tem mais ali, gente Olha Galego Da sucata Cuida As bombas A 20 reais Cominha aí A 20 Olha, gente Pé de cabra aqui Você que trabalha Com seca, né Pé de cabra aqui Tem, ó Tá vendo, gente Macaco Os macacos são bons Primeira Cadeada Olha Você vai encontrar Chaves novas também Aqui, viu Olha, gente Na feira aqui Hoje aqui Na feira de Caprindos e Ovinhos Olha Estamos filmando Para vocês aqui Parafusadeira, gente Olha Furadeira Uma lixadeira, gente Olha Ô, Merenice Olha como está A lixadeira Merenice A lixadeira Ela está 160 160 A furadeira Com que está 180 E a parafusadeira Ela está 180 também 180 também Viu, gente Olha Tudo nova No praxo Viu, gente Ô, Merenice Tem contato Merenice Tu quer deixar Deixa aí 9801 9812 Só o ouro Cuida 9801 9812 Isso Isso No paraguai também É isso aí, gente 160 Guardar um pouquinho aqui, gente Para passar de novo Contato para vocês Viu Cuida E chama na boca Aí 9801 9812 Isso aí, gente Até 83 Viu, pessoal Qualquer coisa mesmo Interessado É só entrar em contato Com ele aí, gente Pelo WhatsApp Viu Se tiver interesse De comprar uma Ferramenta dessas Só o ouro Valeu, Merenice Um abraço Viu Cuida Só o ouro Bom, Galico Como está essa chave, Galico Oi, filho Essa chave Custa 60 85 E 170 E 170 Esses macacos Usados Estão Esses macacos Ó 180 E 150 Isso Bora dar roupa aí Agora Pois bem Tem cadeado também Hoje aqui 10 Parte de 10 17 E 30 Olha, tem Todo preço aqui Viu Disco de Bota-ferra 3 reais 3 reais, gente Disco Tem muita coisa aqui Graças a Deus Ó Jogo de catraca De ir e tirar parafuso 55 55 Essa aqui é 100 reais O jogo completo Você vai procurar O Galico da Sucata Lá do Monteiro Viu, gente É isso aí Não Pois bem, gente Tudo bom, né, meu amigo Beleza, meu amigo Pois bem, pessoal Aqui é muita coisa Viu Se você quiser comprar Ferramentas usadas Você vai vir aqui A feira de Caprins e Ouvindos Viu Sumé Paraíba E procurar o Galico da Sucata Viu, gente Muita coisa vai encontrar aqui E aí, meu patrão Bom dia Tudo bom Tudo bom Para a minha esposa Paloma Para a minha filha Elisa Para a minha família Tudo lá no Sítio Paldá Isso aí Cuida Chama Só o Ouro Só Deus Aqui uns dias Estou tirando boi Estou matando boi Dia 8 Estou matando Boiato lá Se Deus quiser Viu Vender carne no preço Preço bom Só o Ouro Cuida Pois bem, gente Amigão Poitinho Quanto tempo Tudo bom Só o Ouro Só o Ouro Tudo na Pai Deus A Barraca da Maria Barraca da Maria A Barraca do Café Por ali A Turma vem de longe Vem cedo Chega cedo aqui Duas e meia Três horas Gente Aí a Turma Está aí Já tomando aquele café Com bolo Tudo na Pai Deus Na Primeira Graças a Deus Olha como está o preço Hoje Está dezessete Dezessete reais Gente Olha o saco Um saco aí dá Quantos quilos Na faixa de vinte Está vinte e dois quilos É isso aí Gente Viu E o Zé Tem um contato Zé Deixa aí Três Nove Nove Oito Quinze Quarenta e seis Métricas Pronto Você vai procurar Zé Queté Aqui na feira Ou se não Lá no Meu nome lá Da Móvel da Caixa d'Água Número Francisco Travasso Zé da Silada Número trinta e oito Viu gente Zé da Zé Queté da Ração Cuida Só o Ouro Valeu Zé Um abraço Viu Aí Nozinho Bom dia Nozinho Tudo bom Nozinho Trouxe criação Hoje Nozinho Criação boa E preço boa É mesmo com manteiga Em boca de gato Né Nozinho Valeu Nozinho Um abraço Até a próxima feira Se Deus permitir Estarei aqui Novamente Resistindo Passando o preço Para todos vocês Não esqueça aí De você que não é inscrito No canal Se inscrever no canal Deixar o seu like Curta E compartilhe Não esqueça de apertar Todas as notificações Para você não perder Nenhum vídeo nosso Aí postado no canal Toda semana E todos os dias Pessoal tem vídeo novo Postado no canal Aí Para vocês aí Chama Aquilo abraço aí Para todos Gente Cuida Só o Ouro Tchau 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 Tchau